Do ponto de vista da história de vocês, né, só pra gente arrematar isso daí pra galera, é muito legal saber, né? Aí como que vocês conversaram e foram chegando aos pormenores, né? Programação, arte... Certo. Aí, naquela época ali, através desse outro contato, ele falou assim, ó, tem um cara aqui que... Vocês trabalham junto, mas você nem sabe, porque a gente mexia nos mesmos projetos, né? Mas a gente trabalhava junto, mas nem se conhecia, nem quando a gente tinha falado, né? E aí apareceu, chamei ele, e a gente entrou em contato, chamei ele num Discord da vida, disse, ó, tô fazendo esse projetinho aqui, me ajuda em tal coisa. Aí ele foi, todo pronto, não, faz isso, isso e aquilo. E aí eu soltei uma pulguinha na orelha dele naquele dia. Falei assim, Marco, quer participar? Minha resposta? Não. Não? Não, você não falou não, você falou assim, vou ver, aquele não que... O não brasileiro, vamos ver, vamos ver. Aquele vou ver, mas tipo, tô fazendo outras coisas da vida, né, agora não. Manda mensagem lá. Cara, eu entendo, um louco chamando pra... É, normal, né? E aí foi muito sensacional, porque uma ou duas semanas depois, ele entrou em contato comigo, aí você pode até falar o que você falou pra mim, cara. É, eu falei, tá, agora eu acho que eu vou aceitar, mas com uma condição. Descarta tudo o que você fez, vamos começar do zero. Caralho. Caraca, sério mesmo? Uma ideia nova. Mas tipo, a concepção da fobia do escape room, vamos tirar isso fora. É, até, não sei se ele comentou, mas a ideia era pra ser um hospital psiquiátrico, aí não, deixa de lado isso, aí vamos fazer uma outra coisa. Fazer uma história mesmo, contada, mesmo uma narrativa. E nesse momento, vocês já falaram, tem que ser o hotel? Começou, porque a gente começou já num quarto, um corredor. Não, peraí, isso aqui encaixa muito bem no hotel, então... Mas vamos começar agora só pra um quarto que a gente não sabe fazer muita coisa ainda. É, vocês falaram do escape room, e no comecinho do jogo, quando você tá no seu quarto do hotel, é um pouco escape room aquilo, né? Você procura como sair do quarto. Exato, é. O Silent Hill 4, que inclusive se chama The Room, né? Ele se passa, o jogo, praticamente, grande parte do jogo, se passa num quarto. E aí tem as alucinações do personagem, e vão aparecendo os bichos e as criaturas. Me lembrou muito o início do Fobia, o Silent Hill 4. Certamente, vocês têm inspirações ótimas pro jogo, a gente vai chegar em alguns desses pilares, né? Mas é impressionante como a ideia escalou, né? Porque tem uma história. Como é que foi, por exemplo, vocês falaram, beleza, vamos ter uma história. Tiveram que chamar um roteirista, um contador de histórias, certo? Alguém pra escrever. Porque tem uma história ali, nitidamente, bem escrita. Tem, tem. Tem uma equipe. Quantas pessoas ficaram envolvidas nessa parte? Como é que foi essa coisa de chamar e montar a equipe pra montar um negócio legal? Cara, no começo, na verdade, foi o mais indie possível. Exatamente isso. A gente brinca que a gente foi o mais indie possível porque foi o seguinte, a gente começou o projeto, a gente desenvolveu uma versão alfa, publicamos essa versão alfa na internet, ainda como um projeto de portfólio. Era isso, era um projeto de portfólio. E a gente começou a postar em alguns grupos na internet. E aí, nessas primeiras postagens, eu já conheci um animador e o animador entrou em contato comigo. E aí, meio que, ele entrou em contato comigo, mas... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu entrei em contato com ele e falei assim, ó, você está no projeto, tá? Ele nem sabia o que era, que é o Atos. O Atos deve estar vendo a gente aí. Ele disse, ó, você está no projeto, beleza? Ele, tá bom, estou no projeto. Caramba! E aí, nesses grupos de desenvolvimento ali, surgiu, ah, por que vocês não criam um jogo? Por que vocês não realmente fazem isso aí virar um jogo? E aí, foi quando a gente começou a colocar aquela ideia, assim, bom, vamos lá, né?